Aaaaah! Ah! É o DJ long! Aaaaaaaah! DJ long do Pantanal Tipo GTA Oie? Você ta pensando que a vida é videogame fala que aguenta com a tropa chega na hora, cê treme Ce aceitou o convite? Vai ser tipo GTA Se aguenta com o bom de todo Cinco estrelas vai te dar Vai brincando com o perigo Pensando que a vida é jogo Xereca no nível raio Sequência de soco Tá brincando com o perigo Pensando que a vida é jogo O DJ Lão te bota e soca é só Sequência de soco Soco, 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 soco Sequência de soco O DJ Lão te bota, bota, bota Sequência de soco, 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 soco Soco, 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 soco O DJ Lão te bota, bota, bota Sequência de soco Oi, você tá pensando o quê? A vida é videogame Fala que aguenta com a tropa Chega na hora, cê treme Se aceitou com o beat Vai ser tipo GTA Se aguenta com o bom de todo Cinco estrelas vai te dar Vai brincando com o perigo Pensando que a vida é jogo Xereca no nível raio Se aguenta sequência de soco Tá brincando com o perigo Pensando que a vida é jogo O DJ Lão te bota e só quer só Sequência de soco Soco, 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 soco Sequência de soco O DJ Lão te bota, bota, bota Sequência de soco Soco, 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 soco Soco, 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 soco O DJ Lão te bota, 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 bota Sequência de soco E aí, DJ Lão É o que faz o baile virar rave Estremece o baile Ponte do lado do porca Ah, não!